Amigos do canal Soares News, tudo bom com vocês? O vídeo que eu quero trazer pra você aqui hoje é um vídeo revoltante, uma zombaria que fizeram contra o nosso Jesus, contra a palavra do Senhor e, enfim, há algo nojento que eu quero te mostrar aqui, quero comentar sobre esse assunto. Há um grupo aí fora que pedem respeito, que pedem para ser respeitados e, ao mesmo tempo, que não respeitam os crentes, não respeitam a Bíblia e não respeitam a Deus. Mas eles exigem respeito, sabe por quê? A lei funciona somente contra nós, pessoas de bem. A lei não funciona pra eles porque eles são imunes, porque eles são imunes. E por que eles são imunes? Porque eles são uma pequena parte da sociedade menos favorecidas. Então, a lei não funciona pra eles. A lei funciona pra nós. Não fale nada contra o grupo LGBT, não fale nada contra a religião deles. Deixa somente que eles falem de vocês, que eles critiquem, que eles zombem de vocês, porque tá tudo certo. A zombaria só é crime quando é o crente que faz zombaria ou o crente que critica o movimento LGBT ou o crente que critica o movimento espiritual deles. Aí é crime. Quando é o contrário, é liberdade de expressão, certo? Eu quero que você veja uma coisa, mas antes de você ver, seja bem-vindo aqui. Sua presença, como sempre, é aquele prazer enorme que eu tenho. Veja isso daí. Atenção nisso aqui. Seria interessante para você ganhar uma renda extra de 100 a 200 reais por dia, que forma honesta e segura, utilizando somente o seu celular nas horas vagas? E como vocês sabem, esse canal é para abençoar vocês. E por isso falei com o meu amigo Ed, que já faturou mais de 30 mil reais na internet somente no último mês. E ajudou centenas de pessoas a começarem a trabalhar pela internet somente pelo celular. Eu perguntei a ele se tinha alguma forma de ele ajudar vocês também. Então ele me disse que tem algumas vagas disponíveis para o mini curso gratuito. Onde você vai ver exatamente como funciona essa oportunidade de trabalhar de casa pelo seu celular de forma honesta e segura. É sério, pode confiar meus irmãos. Receber esse mini curso gratuito é bem simples. É só chamar o irmão Ed no WhatsApp que ele vai te enviar o link do WhatsApp dele para pegar o mini curso que está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Corre lá e chama ele agora. Quer fazer aquela renda aí? Só de 5 a 10 mil reais todos os meses? Entra no primeiro comentário fixado, fala com o Ed, lá tem um mini curso gratuito. Eu tenho certeza que se você clicar aqui, depois de terminar o vídeo, você vai mudar de vida. Chega de fazer um salário mínimo por mês. Faça uma renda de 5 a 10 mil reais todos os meses, usando apenas o seu celular. Do conforto da sua casa. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Chacota com Deus. Zumbaria com Deus. Artistas, supostos músicos, pessoas que cantam o tipo de música que eu vou te mostrar, que não são cantores. São pessoas que não têm talento nenhum. Pessoas que não têm dom para cantar, mas acham um jeito de ficar famoso, que é cantando a imundice que vocês cantam. Porque a letra, aliás, que letra? Não tem letra. O que vocês cantam são uma nojeira. É pior do que carniça, aquilo que vocês cantam. Pessoas que, artistas, humoristas, que não têm piadas boas, fazem piada com a fé. Fazem piada com a igreja. Fazem piada com o crente para poder crescer. Mas isso aqui, para mim, é o cúmulo do absurdo. Vejam. Está certo isso aqui? Eu continuo orando por essas pessoas, irmãos. Não é porque eu sou um criador de conteúdo que eu não tenho o meu momento de intimidade com Deus. Mas do que adianta continuar orando por essas pessoas, sendo que as mesmas estão brincando com o nome de Deus. Provérbios 28, 13. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Esse versículo aqui está dizendo de uma pessoa que chega até Deus e fala, Deus, me perdoe, eu errei. Só que esse tipo de pessoa, ele não quer confessar. Eles já, eles pensam o que é que eles vão fazer. Poxa, meu momento agora é de fama. O que é que eu vou fazer para dar enganjamento? Já sei. Vou pegar um hino da harpa, bem conhecido e bem respeitado por todos, porque ele vive. Vou começar cantando para que todo mundo dê risada e depois eu vou jogar lá um funk pesado. Você viu, irmão? Você viu aqui no vídeo. Um monte de pessoas ao redor rindo. Rindo da nossa fé. Rindo de Jesus. Esse louvor é um louvor cristocêntrico, onde diz que Jesus vive. Aí começa cantando e aí depois brinca com um funk pesadão. Você viu ali. Essa tal da Laura Scleia, o nome verdadeiro, você que sabe, coloca aqui, tá? Porque eu tenho que me referir ao personagem. Isso aí aconteceu na casa da Barra de Carlinhos Maia, onde tem um monte de gente reunido, um monte de famosos reunidos que brincam. Não é só esse não, tá? Brincam com o nome de Deus. Querem respeito, mas também não respeitam. Isso aqui é a minha opinião, baseado no que a Bíblia diz. Se se arrepender e deixar, vai alcançar a misericórdia de Deus. Mas não adianta ficar continuando brincando, brincando. Pelo amor de Deus, irmãos. Vamos ser adultos aqui e entender, tá? Porque tem muita gente que coloca nos comentários besteira. Ah, o que é que tem? Não tem problema não. Isso aí é só pra gente rir. Isso aí tem graça pra você? Isso aqui tem graça? No momento da Covid, muitas pessoas ouviram esse louvor, que estavam doentes, na cama, desesperançoso. E aí as pessoas começavam a cantar nos hospitais, na frente dos hospitais, porque as pessoas não poderiam entrar. E as pessoas estavam ouvindo lá, fique tranquilo, creia no amanhã, porque Jesus vive. Enfim, e aí vem uma pessoa, num evento desse, cantar uma música dessa, muito importante, pra poder brincar com funk pesadão. Irmão, pelo amor de Deus. Qual opinião dos irmãos colocam nos comentários? Pois bem, olha que triste, olha que lamentável. É só pegar um hino da harpa que fala de Cristo, da esperança daqueles que estão em Cristo, da ressurreição de Cristo, e colocar numa música tão esdrúxula, em algo tão chulo, tão baixo, tão nojento, tão asqueroso, e depois pede respeito. Respeite a nós. Vocês não são dignos de respeito. Vocês não merecem respeito. Não é porque vocês são homossexuais. Talvez alguns estejam perguntando por que a foto do Carlinhos Maia está na capa aí. Porque isso aí é uma casa que o Carlinhos Maia, acho que gerencia. É um evento deles lá. E ele gerencia esse amplo de promiscuidade aí. Aí vocês pedem respeito, nós... Vocês não são dignos de respeito, voltando aqui ao raciocínio, por que vocês não são dignos de respeito. Não é porque vocês é homossexual, não. Porque tem muito homossexual que são dignos, sim, de respeito. São pessoas de bem, pessoas respeitosas. Mas sabe o que vocês não merecem respeito? Porque vocês não se dão respeito e vocês não respeitam as pessoas que pensam diferente de vocês. E vocês querem respeito, certo? Enfim, vou parar esse vídeo por aqui enquanto eu não comento alguma coisa aí que eu não quero. Deus abençoe a todos vocês. Até uma próxima.